Bom dia pessoal, hoje é domingo 12 de setembro de 2021 e hoje vim aqui com mais uma receitinha de um delicioso arroz de forno. Gente, aqui no meu arroz vai levar calabresa, eu vou picar bem picadinho, a metade de uma cebola, esse pedaço de pimentão, cenoura ralada e o queijo. O queijo gente, era para ser mussarela, só que eu não tinha, aí eu ralei o queijo de coalho, raladinha aqui que é na hora de montar. Vamos lá, passo a passo. Vou cortar aqui, picadinho, para dar uma refogada. Gente, hoje está só eu e Júnior, Edson viajou para Maceió, me chamou, mas eu não quis ir não. Eu estava meio cansada, eu disse, não, vou tirar esse domingo, vou descansar um pouco. Aí eu disse, olha Júnior, como está só eu e estou, vamos fazer uma comida mais fácil. Gente, esse arroz de forno é muito fácil e prático de fazer. Pode ser, estou fazendo com calabresa, mas pode ser com bacon, pode ser com frango, esse daqui eu vou fazer com calabresa e pode ser também com a calabresa. gente, eu vou colocar aqui nessa panela, para dar uma fritadinha. Deixa aqui, já já eu vou fritar, primeiro eu vou cortar a cebola, para deixar cortada. cortar aqui a metade da cebola. Eita gente, eu acho que eu vou usar o triturador. O triturador que eu ganhei, que fica bem picadinho. Olha gente, o triturador a gente coloca aqui. Vou acrescentar a cebola aqui. a gente fecha até, olha gente, como é que fica. assim que vocês puxadinha, olha como fica. Já já vou triturar também o... o pimentão. Mas agora eu vou dar logo uma fritadinha aqui. Quando tiver bom, eu acrescento a cebola, depois o pimentão, né? Então vamos lá, Júnior. Gente, vai acrescentar aqui um pouquinho de azeite, para dar refogada, né? Quando é o beito, não precisa, porque o beito já solta, né? Mas como esse é calabresa, eu acrescentei um pouquinho de azeite. Já já eu volto para mostrar a vocês quando tiver bom, bem fritado. Gente, agora eu vou triturar o pimentão. Já travou. Olha gente. Travou. Eu acho que o pimentão ficou muito grande. Já. Gente, muito prático isso. Foi uma lembrança que eu ganhei da Paulinha. Mas pense uma lembrança que serve, né? Olha como fica picadinho. Agora vamos além, Júnior, ver se como ele já tá calabresa. Gente, olha aqui, olha. Já tá bem refogadazinha. Vou acrescentar agora a cebola e o pimentão. Olha a cebola. Aqui é meia cebola. Vou também acrescentar o pimentão. Também a cebola. Vou acrescentar para refogar logo tudo. Dá aqui mais uma refogadinha para poder acrescentar o arroz. Gente, eu esqueci de mostrar o arroz, né? O arroz já tá cozido, ó. Vou dar uma refogada aqui e vou acrescentar o arroz. Se você quiser colocar cheiro verde, pimenta, cebolinha, pode ser também. Acho que eu vou acrescentar um cheiro verde depois que eu terminar de refogar, quando eu for colocar o arroz. Gente, eu tô falando um pouco assim, meio como se eu tivesse com alguma coisa na boca, né? É a prótese nova, gente. Tá tão ruim de acostumar que eu não tô falando direito. Para comer é um sacrifício. Ai, muitas vezes eu preciso até pirar. Sei que não pode, né? Porque como é que a pessoa vai acostumar? Mas ela tá incomodando, aí eu não consigo comer com ela ainda. Mas eu vou acostumar, em nome de Jesus. Tá querendo fazer... Gente, vai acrescentar um pouquinho de molho de tomate pronto. Pra poder ficar mais molhadinho, mas pouco mesmo. Não esqueci de mostrar também. Dá mais essa... Unir aqui, né? Mas já tá... já tá bom aqui de acrescentar o arroz. Agora eu vou acrescentar o arroz. Eu tô achando esse arroz meio muito. Só pra ir junto. Deixa esse resto. Gente, tá ficando com a cara e o cheiro não tá ruim. Uhum. Diz aí, Jun, se tá ficando cheiroso. Tá. Tá muito cheiroso. Pronto, gente. Depois disso aqui, de unir bem, eu vou montar. Que é pra poder colocar uma camada disso aqui. Vocês vão ver. Uma camada desse arroz. Aí eu coloco uma camadinha de queijo. Vai ser o meu almoço de junho hoje, né, Junho? É. Vou desligar e agora montar. Gente, vai acrescentar aqui o cheiro verde. E vou acrescentar. Isso aí é a gosto. Mas eu vou colocar. Pera aí. Ó, gente. Vou colocar uma lata de ervilha com milho verde aqui. Pra ficar mais gostoso. Isso aí fica a critério, né? Se quiser. Eu vou abrir aqui a lata. Ó, gente. Vou abrir a lata pra unir isso aqui. Pra poder montar. Tá. Gente, ó. Vai acrescentar aqui a lata de milho verde com ervilha. Como eu disse a vocês, fica a critério, né? Quanto mais coisa, mais fica recheado, né? Agora eu vou montar. Olha, vai ser. Uma camadinha de arroz. Assim, do preparo, né? De todos os ingredientes. E aqui, vou acrescentar o queijo. Deixa eu pegar aqui. Olha, como eu disse a vocês, pode ser o mussarela também. Só que eu não, eu não tinha aqui. Eu só tinha esse de quaio. Aí eu tô, aí eu ralei. Pra poder, né? Agora eu vou colocar o restante. Dá um cheiro muito gostoso. Não tá, Júnior? É, tá. Já coloquei ali, gente, o forno pra aquecer. Aqui, pronto. Se for com mussarela. Se for com mussarela, você vai forrar aqui com mussarela, né? Como eu já expliquei que eu tava sem mussarela. E não tava nos prontos de fazer isso pra ter mandado eu comprar. Aí eu ralei o queijo de quaio que eu tinha. Pronto, gente. Pronto. Vou levar agora ao forno, gente, ó. Tá lindo. Só pra derreter o queijo e a gente saborear, né, Júnior? É, sim. Também querendo, pode também colocar presunto, né? Fica bom também. Mas hoje eu não tinha nenhum presunto, nem mussarela. Coloquei só o queijo de quaio. Mas fica a critério. Quanto mais a gente coloca coisa, mas fica gostoso, né? Então, vamos levar ao forno. Gente, tá aqui, ó, o resultado. Né? Vamos agora provar, né, Júnior? Com queijo mussarela, fica mais queijo, né? Também esse queijo aqui tá meio pouco, eu acho. Mas tá com a carne muito bom. Vou provar agora, acompanhado de um suquinho de graviola. Se alguém quiser comer com ketchup, ainda tem gente que gosta bem. E se não, vamos assumir. Tá quente. Hummm. Que sabor maravilhoso. Muito bom. Vamos ficando por aqui, gente. E agora vamos saborear essa delícia. Fiquem todos com Deus. Um abraço bem forte. Que Jesus abençoe o final de semana de todos vocês. O restinho do domingo, né? Um abraço a todos que me seguem. E tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.